Para fazer esse nosso biscoito de polvilho, o que nós vamos precisar? De ovos, leite, óleo, sal e da Zaeli, o polvilho azedo. Por quê? Porque o polvilho azedo da Zaeli sofre um processamento de fermentação natural. Isso faz o quê? Evita que ele tenha aquele gosto de industrializado, um gosto mais caseiro, um sabor muito mais natural. Quer a receita completa? É só entrar neste link que está aqui ou na descrição do vídeo no YouTube. Bom, e aqui é o seguinte, aqui tem um bom truque já para começar a fazer. Nós vamos utilizar a própria embalagem, tá? Para depois emoldurar os biscoitos. Eu vou então cortar aqui com cuidado, ó. De uma maneira que a colher passe bem aqui, tá? Isso aqui já vem para cá. Vou pôr o leite. O óleo. Os ovos. E o sal. Bom, aqui depende de você que é mais salgado, menos salgado, você que sabe aí como é que vai ser o seu biscoito, tá? Vai uma quantidade de sal razoável para ficar um biscoito salgadinho, saboroso. Vou começar mexendo aqui com a colher até homogenizar e depois eu bato um pouco com a batedeira. E agora eu vou bater com a batedeira até a massa ficar bem homogênea, tá? Bom, já está bem homogênea, bonito, ó. Aí eu vou pegar o saquinho aqui e vou encher o saquinho com a nossa massa. Ó, ao colocar aqui no saquinho, ó, veio o cheiro ácido, sabe? Esse é o polvilho azedo. Tem esse buqueio sabor mais ácido, que é muito gostoso. A diferença do polvilho doce é que o doce, a mandioca é só seca e depois ralada e faz o polvilho doce. Esse aqui passa por um processo de fermentação natural, que leva cinco dias a mandioca dentro da água para fermentar, tá? Para ficar nesse ponto legal aqui, tá? Aí a gente colocou no saquinho, ó. Isso aqui é legal, tá, gente? Vocês viram? Estou usando o mesmo saquinho. E aí, o corte que você vai fazer aqui depende do tamanho do biscoito que você vai querer, tá? Eu vou fazer aquele biscoitão grande, que é aquele biscoito da gente molhar no café para comer, tá? Essa aqui é uma massa bem legal para isso. E aí eu vou fazer ele maiorzinho para poder fazer isso aí. Molhar no café e comer. Delícia! Ó, então vou cortar aqui um pouco maior e aí vou fazer biscoitão aqui, ó. Vamos lá! E agora então é só levar para o forno até ele crescer e ficar com o acabamento bem bonito. Deve levar aí de vinte a trinta minutos, depende do seu forno. Bom, gente, olha só aqui espetáculo. E aí você faz o quê? Pede para passar um cafezinho gostoso na hora, porque aí a gente vai comer dessa maneira, né? Vai pegar o biscoito e vai molhar no café. E aí come essa delícia. Hum! Pode fazer que você vai gostar. Porque o que a gente quer é que você coma bem e beba bem, para ser muito mais feliz aqui cozinhando com o Chef Taino. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.